Salve acelerados e sejam muito bem-vindos a uma seletransformação completamente inédita. Não, não vai ser dessa Renault Captur aqui atrás, e sim deste Peugeot 306 Rally, ano 2001, que vai se tornar o primeiro carro de track day para piloto e passageiros da história da seletransformação Powered by Mercado Livre. E os passageiros serão vocês! A Captur está aqui só para providenciar aquela proverbial chupetinha. Agora veja o que é interessante, um 306. Projeto dos anos 90, em 2001, amortecedores no capô. A Captur, 2018, SUV que você desfila nas ruas, mas tem que usar a barrinha aqui. Não se fazem mais carros como antigamente. Já voltou à vida. Com o perdão do barulho de motor ao fundo, já que se a gente desligar, ele não vai ligar de volta, este 306 Rally foi meu companheiro de aventuras durante boa parte da minha vida na faculdade e depois foi herdado pela minha irmã. Põe a minha irmã na tela aí. Pois a minha irmã é uma pessoa maravilhosa em quase todos os aspectos, mas uma acelerada ela definitivamente não é. Depois de 10 anos vivendo sem amor e carinho nas ruas da cidade maravilhosa, o meu pejozão chegou a este estado completamente deplorável, até que eu decidi dar um basta para honrar as glórias passadas de Timo Salonen, Ari Vatanen, Sebastian Loeb e tantos outros que foram campeões com o leãozinho no capô e resgatar para vocês este 306. Antes da gente sair para a Junk Station, alguns destaques. Primeiro, a porta desse lado não abre, porque o forro está solto. Segundo, vem cá. A bomba do lavador também já era, então vamos aqui à moda antiga. Vamos ver se funciona. Hehehehe! Vocês viram que eu já saquei uma berma aqui, porque o ar-condicionado obviamente não funciona e a janela do lado direito também não abre. Então, uma pequena sauna, o nosso Pug, está completamente sem amortecedores. O carro, ele vai oscilando, assim, porque ele está só nas molas. Completamente desalinhado. Aqui para andar em linha reta, eu mantenho o volante mais ou menos uns 20 graus para a direita. O cheiro do interior também não é dos melhores. Talvez alguma matéria orgânica tenha vazado aqui para dentro nesse tempo todo que ele ficou na rua e tenha morrido. O detalhe é que eu moro na zona oeste, a Junk Station fica na zona leste, são mais ou menos 20 quilômetros até lá. Vai ser bastante tenso, porque o carro está esquentando, a parte de refrigeração também não está legal. O carro está esquentando e eu fui ligar um pouco do ar quente. Isso é uma boa dica para você em uma situação de emergência. Uma das formas de aliviar a temperatura do motor é ligando o ar quente, mas você viu que eu quase morri intoxicado de pó aqui. Mas é tipo aquele filme do Keanu Reeves, velocidade máxima, que o ônibus não pode baixar de uma certa velocidade. Mas está mais ou menos nesse mesmo rolê aqui. Se o carro realmente parar e começar a entrar no anda e para do trânsito, ele vai ferver. Tem que manter ele em movimento. Tá fazendo o que aí? Olha, eu não pude vir na entrega do Fusca do Chikungunya, mas esse aqui eu quero acompanhar de perto. Já vejo aqui, Jonas, que só a camada de pó que você vai ter que tirar... Vai precisar de uma semana para começar, só para limpar o carro. Tá bem, pega o clitão. Olha isso. A nossa situação é a seguinte, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que esse provavelmente é o carro mais deteriorado que a gente já trouxe aqui. Vocês estão se superando. A boa notícia é que a nossa ideia é fazer um carro de track day para poder levar os acelefãs para acelerar na pista com a gente. Ou seja, imagina o trampo que ia ser achar todas as peças de interior de um 306-2000. Sem dúvida. Esse trampo a gente não vai ter. Vamos depenar esse interior aí. Acabei de começar a ficar aliviado. É a primeira decisão sensata que ele tem até hoje no acelerado. Eu vejo que esse carro tem uma coisa intacta. O símbolo peixou. É a única coisa que sobrou inteira desse carro. Tem dois detalhes desse carro que eu acho sensacionais. Primeiro é o seguinte. A porta não fica, tá? Preciso que alguém segure a porta. Eu vou segurar a porta para você. Por algum problema de motor de arranque que a minha irmã teve em algum momento do passado, ela colocou um starter button aqui, ó. É igual o carro de corrida, menina. E a outra coisa sensacional é que, por algum motivo inexplicável, ela comprou uma capinha do câmbio zero quilômetro. O carro tá completamente destruído, mas a bolotinha aqui do câmbio... Isso incomodava. Que não cola mais, ela tem... É a mesma do 206, não é? É a mesma do 206. Então, temos duas peças intactas nesse carro que você já pode começar daí. Legal. Vou guardar com muito carinho numa caixinha. Se você simplesmente abandonar um carro, 10 anos, como a minha irmã fez com esse carro, ele não fica assim. Você tem que se esforçar. Agora é o seguinte. Deixa eu mostrar para o Jonas o que a gente quer fazer em termos de visual com esse carro, que também é algo bem bacana. Antes de deixar o Peugeozão aqui, vamos dar uma olhada nas peças que a gente quer no aplicativo do Mercado Livre. Baixe aí no seu celular, é levinho e tem de tudo na palma da mão. O maior shopping automotivo da internet. O que você já achou aí, Cachor? Tem umas rodinhas Peugeot Aero 17 aqui que já tá... Chiquérrimas. Já tá tremendo a mão aqui. Vamos deixar o budget aí certinho e tem de tudo no Mercado Livre. Então, acessa lá, tem coisa pro seu carro também. Além de todos esses benefícios, o Mercado Livre possui as lojas oficiais, que são as melhores marcas do segmento automotivo. A loja oficial que ajudou na reforma do nosso Peugeozão foi a AZ Acessórios, onde você encontra uma variedade imensa de peças e acessórios para o seu carro. Vai lá e dá uma conferida na página deles. Bom, senhores, Jonas, principalmente, este aqui é o sonho, já que a gente vai fazer um carro de pista que ele tem o visual pista do Peugeot 205, campeão mundial de Rally, em 1985, na época do insano Grupo B. Sabe quantos cavalos tinha esse carro, Jair Socantos? 600 cavalos? Quase isso nas mãos de Timur Salonen, um piloto finlandês que usava óculos de professor de história, foi campeão mundial daquele ano. Inclusive, esses carros foram proibidos, né? A FIA vetou porque os carros eram tão rápidos que ficou uma categoria extremamente perigosa. Curte um pouquinho mais sobre isso. Vou contar num off, presta atenção aí. Os carros do chamado Grupo B do Mundial de Rally existiram de 1982 a 86 e foram, em resumo, a coisa mais insana que já surgiu na história do esporte a motor. Um regulamento completamente aberto deu origem a uma batalha de potência e tecnologia entre as montadoras nunca antes vista. O resultado foram carros com tração nas quatro rodas, eletrônica mais avançada que os Fórmula 1 da época e motores turbinados até o talo, com mais de 600 cavalos. Tudo isso acelerando em meio a um público completamente descontrolado, querendo quase que tocar nessas máquinas de sonho. O Peugeot 205 T16 brilhou nessa era com dois títulos. com os finlandeses Timo Salonen e o lendário Juha Cancunen em 85 e 86. Reza a lenda que, no mesmo ano, um Lancia S4 do Grupo B, pilotado por outro finlandês, Henri Toivonen, fez uma volta no circuito do Estoril, em Portugal, embaixo de chuva. E o tempo de Toivonen no molhado teria colocado o Lancia em sexto lugar no grid do GP de F1 do ano anterior, vencido por um tal de Ayrton Senna, disputado também com pista molhada. Tamanha insanidade acabou de forma trágica. Um acidente que matou três espectadores no Rally de Portugal de 86 e um acidente fatal com o próprio Toivonen no Tour da Córcega do mesmo ano, causaram o banimento do Grupo B pela FIA ao fim da temporada daquele ano. Mas olha só, Jonas, eu pesquisei tanto na internet que eu achei até o seguinte. Um cidadão que fez, em algum jogo de Rally, a pintura do 205 Grupo B em um 306, infelizmente preto, mas serve como referência, né? De onde vão partir as linhas aí. Aliás, eu queria até colocar que vocês me trazendo um projeto, uma ideia de projeto, vocês facilitam muito a minha vida e me tiram certa responsabilidade e vocês não gostarem do resultado. Mas gostamos de todos até agora, viu? Obrigado. Nossa audiência também gostou. E nesse, se não ficar boa, a culpa vai ser nossa. Agora, o que esse carro é bonito, né? É um visual dos anos 90, mas que envelheceu muito bem, apesar de ser meio quadradinho ainda, o carro realmente tem uma pegada bonita. Na época dele me chamava muita atenção, tinha aquele cabriolet, que era muito charmoso, inclusive. E agora o mais legal de tudo é que esse carro vai ser comunitário, né? Do acelerado. Então quem quiser passar lá e pegar para fazer um track day, pode, não é isso? Quando fica pronto? Só apagar o combustível, o óleo e tudo mais. Pneu, principalmente, que é o que mais consome no track day. Tem mais umas zibagens de referência aqui. A prazer, tinha essas faixinhas, icônicas da Peugeot Sports também, né? E aí aqui, no chunin de 306 da época, a gente acha aí umas asas traseiras, uns para-choques mais agressivos. Agora, Jonas, mecânica. Vai ter que ter uma coisinha aí nesse carro para ele... Um carro de track day tem que ter uma alimentada. Vai ter um pneuzinho bom, vai ter uma suspensão boa. Uma altura mais baixa. Vai ter um pezinho a menos. Você acha que só aquele kit padaria, chip, escape e... Filtro. Filtro. Segura? Eu quero preparar algo mais. Algo mais? Eu acho que para a gente ficar feliz, para a gente ficar satisfeito com o carrinho na pista, eu acho que tem que ser alguma coisa a mais. Ai, rapaz. Vai deixar? Vou deixar aí. Essa parte eu não vou querer nem saber para poder ser surpreendido, né? Legal. Aí eu gostei. Então, beleza. Pode começar daqui que é a única peça inteira junta com o símbolo. cara, isso é um fio de alto-falante. O que que está fazendo aqui? Eu não imagino. Eu vou descobrir.